Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde, a última desse ano de 2022. E nesse finalzinho do ano a gente deixou o tema reservado para falar sobre uma glândula que a gente tem aqui nessa região do corpo e que muitas vezes é considerada a vilã na obesidade, mas que está relacionada com muitas outras coisas do nosso organismo. Se você está pensando na tireoide, você acertou. E quem vai nos conduzir nessa viagem de entender melhor como funciona, que hormônios ela regula no nosso corpo e por que ela é tão importante, é uma especialista no assunto, a médica endocrinologista doutora Glaucia Mazeto, a quem eu começo agradecendo a disponibilidade de achar um horarinho aí na agenda nesse finalzinho de 2022. Muito obrigada, viu doutora, por conversar com a gente aqui na TV Câmara. Adriana, o prazer é todo meu, é muito bom estar aqui com você hoje para esclarecer as suas dúvidas, que eu tenho certeza que são dúvidas de muitas outras pessoas. Esperamos, né, que assim a nossa conversa siga e a gente consiga esclarecer, tenho certeza que será muito informativo para as pessoas. Então, para que a gente comece, doutora, bem do começo mesmo, né, o que é a tireoide? Tem gente que a gente costuma ouvir rotineiramente, eu tenho tireoide, né, todo mundo tem, né, o que é a tireoide? É isso mesmo, Adriana, todo mundo tem a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina, isso quer dizer que ela produz hormônios para a circulação sanguínea e ela se localiza, como você falou, na face anterior do pescoço, né. Eu trouxe até um modelinho aqui para você ver. Olha, essa aqui é a traqueia, né, essa aqui é uma cartilagem que a gente tem no alto da traqueia e aqui está a glândula tireoide. É uma glândula bilobulada, ela tem dois lobos unidos por um ístimo. Então, essa glândula, ela fica bem nessa topografia, bem na face anterior do pescoço. Por isso que algumas vezes, estou vendo aqui que ela tem um formato de borboleta até parece, né? Sim, sim, é uma borboletinha. E algumas vezes as pessoas falam, ó, está vendo? A minha tireoide é aumentada, porque ela fica bem próxima da pele, assim, ela é visível, não visível do lado de fora. Mas se tiver alguma alteração, a gente consegue perceber? Realmente, ela é uma glândula relativamente superficial. Quando ela está normal, né, no tamanho habitual, quando ela não tem grandes alterações, ela não costuma ser vista, não. Mas se você tiver um bócio, que é o aumento da tireoide, aí sim, você pode ver a tireoide quando a pessoa, por exemplo, engole, às vezes quando ela fala. Doutora, e eu comecei falando sobre a obesidade, muita gente coloca na tireoide a culpa do excesso de peso, do sobrepeso. Ela está relacionada a isso? Quais são os principais problemas que podem surgir no mau funcionamento da tireoide, né? Para que ela serve no nosso corpo e que problemas que ela pode desencadear no nosso organismo, na nossa saúde, se ela estiver funcionando mais ou menos? Perfeito. Bom, a função principal da tireoide é produzir os hormônios T3 e T4. Esses hormônios, eles são fundamentais para todos os processos corpóreos. Então, você tem efeitos específicos desses hormônios tireoideanos, por exemplo, a produção de calor pelo corpo, né? Por exemplo, a manutenção dos batimentos cardíacos numa determinada velocidade. Mas além dessas funções específicas dos hormônios tireoideanos, eu diria que esses hormônios, eles funcionam como se fossem catalisadores para todos os processos corpóreos. Então, para que tudo do organismo funcione bem, você tem que ter os hormônios tireoideanos numa boa concentração. Numa concentração tida como normal. Se você tiver excesso desses hormônios tireoideanos, você vai ter os seus processos metabólicos totalmente acelerados. Por outro lado, se você tiver falta dos hormônios tireoideanos, o seu metabolismo, o seu corpo vai estar totalmente lentificado. Uma personalidade veio à tona muito essa questão da tireoide com o peso, quando o Ronaldo Fenômeno falou que ele engordava, emagrecia por conta de uma disfunção na tireoide. Mas pelo que a senhora está falando, todos os processos, inclusive o do calor que a senhora falou, eles vão sofrendo também alterações ao longo da vida. É importante acompanhar ao longo da vida, mesmo que você não tenha problema nenhum, a dosagem, os níveis do funcionamento da glândula, é uma glândula tireoide no organismo da gente, a partir de quando a gente tem que começar a observar isso? Na realidade, a gente começa a observar isso no nascimento, com o teste do pezinho. Então, toda vez que um bebê nasce, ele realiza o teste do pezinho, entre os exames, entre os aspectos que são avaliados, um deles é a função tireoideana. Então, começa nessa idade. Mas, por exemplo, depois que a criança vai crescendo, em geral, a não ser que ela tenha uma manifestação clínica de hipo ou de hipertireoidismo, ou de nódulo tireoidiano, em geral, você não fica dosando na criança. Porém, conforme a pessoa cresce, se torna adulta, existem algumas indicações precisas para a gente fazer a investigação. Por exemplo, no caso de obesidade, por exemplo, no caso de uma depressão importante, uma hipercolesterolemia que você não consegue explicar. Colesterol alto. Colesterol alto, por exemplo. Ou, então, nas mulheres acima dos 35 anos de idade. Por quê? Porque as mulheres, elas são mais candidatas a terem problemas tireoidianos. Então, quando você faz 35 anos, a partir dessa data, o ideal é fazer a avaliação tireoidiana uma vez, e depois se via normal, periodicamente, a cada dois anos, por exemplo. Seria uma boa tática, digamos assim. E quais são os especialistas, ou o especialista, que faz esse acompanhamento? Então, eu tenho que ir num especialista ou um clínico geral, mesmo o obstetra para as mulheres, ou o urologista para os homens, pode pedir esses exames e, no caso de alguma alteração, encaminhar para o especialista? Perfeito. No geral, qualquer médico tem total condição de solicitar esses exames e avaliar os resultados. Obviamente, dependendo desses resultados, ele vai encaminhar para o especialista, que é o endocrinologista. Certo. Agora, a senhora já falou, né? Os mais comuns problemas de tireoide são o hipo, quando ela funciona menos, o hiper, tireoidismo, quando ela funciona demais, e os nódulos, cânceres, ou também tem aquela síndrome de Hashimoto, né? Que muita gente tem. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre cada um desses problemas, os sintomas que eles causam, porque, às vezes, quem está nos assistindo nem faz ideia que um cansaço ou uma alteração de humor, por exemplo, pode estar relacionada com isso. E pode, né, doutora? Pode. Então, vamos pensar na tireoide como uma glândula, então, que pode ter alterações funcionais, ou seja, problema de funcionamento quando ela produz pouco hormônio tireoideano, ou quando ela produz excesso de hormônio tireoideano, e também como local de lesões orgânicas, lesões estruturais nela. E aí, dentre todas, a mais importante são os nódulos de tireoide. Por incrível que pareça, a lesão, o problema tireoideano mais frequente são os nódulos de tireoide. Tá? Então, se você for fazer ultrassom em toda uma população, você vai encontrar muitos nódulos de tireoide, muitos dos quais não tem repercussão nenhuma, você não teria que se preocupar, provavelmente não vai influenciar na vida da pessoa. Depois, a gente tem o hipotiroidismo, que seria a segunda alteração mais frequente, e por último, o hipertiroidismo. Bom, nódulo de tireoide, como eu falei, é muito frequente, e na enorme maioria das vezes, não causa sintoma nenhum. Né? Pra você ter uma ideia, tudo pode repercutir como um nódulo de tireoide. Se você tiver uma cicatrizinha na tireoide, isso pode aparecer como um nódulo. Se você tiver uma calcificação, isso pode aparecer como um nódulo. E na maioria das vezes, você não tem sintoma nenhum. Algumas vezes, esse nódulo pode crescer. E por conta da localização da tireoide, né? Próximo à traqueia, próximo ao esôfago, né? O esôfago fica aqui atrás, então, por conta dessa localização, próxima das cordas vocais, Se esse nódulo crescer muito, ou crescer muito rápido, você pode ter queixas compressivas. Quais são essas queixas compressivas? Por exemplo, pra engolir, né? Então, dificuldade pra engolir. Por exemplo, uma certa dificuldade pra respirar quando você hiperestende o pescoço. Né? Ou então, uma rouquidão, por exemplo. Então, mas pra isso, eu preciso ter um nódulo ou que cresceu muito, ou que cresceu muito rápido, ou eventualmente, um nódulo com uma natureza um pouquinho mais agressiva. Já com relação ao hipotireoidismo, os sintomas do hipotireoidismo, eles são, muitas vezes, escassos, e que muitas vezes se confundem com coisas do dia a dia. Então, por exemplo, uma pele seca, como você falou, um cansaço, uma fraqueza, uma sonolência exagerada, né? Então, muitas vezes, o hipotireoidismo passa desapercebido porque se trata de queixas do dia a dia. Já o hipertireoidismo, ele dá manifestações mais importantes, mais chamativas, né? Então, o excesso de hormônio tireoideano, ele provoca, por exemplo, muito calor, muita sudorese, insônia, nervosismo, tremores, sensação de batedeira. Então, geralmente, o hipotireoidismo é mais sintomático. E daí, se a gente sentir esses sintomas, quando que a gente tem que procurar uma ajuda médica? Porque a senhora está falando de coisas que acontecem muito frequentemente na vida, em alguns momentos da vida. você está mais agitado ou está mais cansado mesmo. Mas quando, a partir de que momento que a pessoa tem que acender uma luzinha e falar não, cara, se melhor eu investigar isso que... É óbvio que se você tiver, todo mundo, de vez em quando, tem uma batedeirinha, tem uma sudorese excessiva, fica nervoso, né? Ou está com sono. Então, assim, se esses sintomas forem persistentes... E quanto tempo é essa? Não existe uma marca. Não existe uma marca. Depende de... Por exemplo, vou dizer para você um indivíduo que nunca tem nada. E ele está, por exemplo, com uma sudorese excessiva, por exemplo, já há 15 dias. Para esse indivíduo, provavelmente, ele deveria procurar um médico. Pode ser uma série de outras coisas, não pode ser um problema tireoideano. Mas entre os problemas, ele deveria investigar se essa sudorese persistir, né? Mas não existe, eu volto a frisar, não existe um tempo, né? Toda vez que não for uma coisa ocasional, episódica, uma vez só e passou, você deve já ficar alerta. E se isso persistir, você deve procurar o médico. Que pode ser um clínico geral. Que pode ser um clínico geral ou o ginecologista da mulher, que geralmente, às vezes, ela vai fazer uma consulta de rotina, ela deve relatar isso para o médico ou no caso do homem urologista, qualquer médico. Está no posto de saúde, então, se a gente chegar lá e lembrar, né? De relatar isso, porque às vezes é tanta coisa que a gente tem que a queixa principal não é essa, mas é bom relatar o especialista. Perfeito. E tem um fator de risco ou grupo de risco? Tem gente que está mais predisposta a ter problemas na tireoide? É hereditário? A minha mãe teve, eu vou ter também. Como que funciona isso, doutora? Tem um traço genético, né? A gente sabe que, por exemplo, o hipotireoidismo, e aí eu já vou dar um gancho para a sua outra dúvida, o hipotireoidismo, a causa mais frequente de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, ou seja, a defesa do organismo, os anticorpos, as células de defesa, elas se voltam contra tecidos do próprio organismo. No caso da tireoide de Hashimoto, esse tecido é a tireoide. Então, os anticorpos e as células de defesa se voltam contra a tireoide e tem uma tendência a destruir ela. Em geral, esse processo de destruição a gente não percebe, não sente, mas a gente evolui para hipotireoidismo. E essa tireoide de Hashimoto, que então é causa de hipotireoidismo, ela tem sim um traço genético. Então, se você tiver familiares com tireoide de Hashimoto ou familiares com outras doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, vitiligo, você teria uma maior chance de ter tireoide de Hashimoto e, consequentemente, hipotireoidismo. A mesma coisa acontece com hipertireoidismo, que é a causa mais frequente é uma outra doença autoimune, a doença de Graves. E nessa doença de Graves, você também tem anticorpos que atacam a tireoide, mas são anticorpos que estimulam a tireoide a funcionar demais. Então, ela produz excesso de hormônios tireoidianos. E essa doença de Graves, como ela também é autoimune, também tem esse traço genético. Já os nódulos de tireoide, eles são mais frequentes em áreas com carência de iodo, da dieta, que não é o caso aqui de Butucatu, não é o caso particularmente do nosso país atualmente, nós não somos carentes de iodo porque nós temos o sal iodado, mas, por exemplo, exposição à radiação. E quando eu falo radiação, não é só fazer um raio-x de tórax, por exemplo, não é isso, mas, por exemplo, se você entrou em contato com uma grande quantidade de radiação. Então, eventualmente, processos de radioterapia prévios de cabeça e pescoço para outras causas, realizadas para outras doenças, ou então, em casos extremos e em casos de vazamento nuclear, por exemplo, como Chernobyl. Certo. E essas radiações aqui, que a gente está sujeito o tempo todo, né? Internet, celular, tela de computador, telefonias, tudo isso também interfere? É claro que a gente sempre fica preocupado com essas outras ondas, né? Que são emitidas. Mas ainda não há nenhuma evidência que essas outras ondas causem esse tipo de lesão. Mas eu sempre falo, né? Nada como bom senso. O ideal é que a gente não se exponha excessivamente a esse tipo de radiação. isso para várias situações de saúde. A senhora falou de causas genéticas ou hereditárias. O estilo de vida, a alimentação que a gente tem, já tem alguma comprovação ou mesmo o sedentarismo ou não? Pílulas anticoncepcionais, né? Os hormônios. Essas coisas interferem também? É óbvio que, assim, para a saúde como um todo, né? A vida tem que ser saudável. Então, a gente tem que comer direito, a gente tem que dormir bem, a gente tem que praticar atividade física. Isso para o organismo ser mantido em equilíbrio como um todo. Mas existem algumas coisas que foram associadas a problema tireoideano. e uma das principais é o tabagismo, né? O tabagismo foi associado com doença de Graves, né? Então, mais um motivo para a gente parar de fumar, né, Adriana? Existe, por exemplo, a falta de iodo, né? Como eu falei. Então, se você pegar regiões carentes de iodo, por exemplo, o interior da Índia, né? Você vai ter lesões tireoideanas, tanto o hipotireoidismo, né? Como, eventualmente, o hipertireoidismo. O excesso de iodo, por outro lado, também pode ser deletério. Aí tem algumas pessoas que ficam com medo. Ai, então eu não vou começar o iodado? Não, não tem nada a ver. O iodo que tem no sal é um iodo suficiente para você fazer os hormônios tireoidianos, né? O que você não pode é tomar uma sobrecarga de iodo, eventualmente com medicações com alto teor de iodo, cronicamente, que isso pode trazer problemas, tá? Então, basicamente, tabagismo e iodo, tanto em falta como em excesso. E existe, hoje em dia, uma grande linha de pesquisa a respeito dos disruptores endócrinos. O que são essas substâncias? São produtos químicos que são utilizados para outros fins, né? Então, por exemplo, para manufatura de plásticos, por exemplo, para evitar incêndio em móveis, né? E, às vezes, esses produtos químicos, às vezes, eles são descartados, por exemplo, no solo, nos rios. E existe uma linha muito grande de pesquisa, hoje em dia, averiguando o papel desses disruptores endócrinos na função tiroidiana, que poderia, então, estar relacionado. Mas ainda é uma linha que está começando e que ainda não chegou às conclusões finais. Doutora, em termos de diagnóstico e de tratamento, os números, eles são alarmantes, eles são constantes, eles são animadores, porque também a gente fala do diagnóstico, todo mundo tem medo de descobrir uma doença, mas é muito bom que se descubra para poder tratar, né? Assim, é um paradoxo, mas que faz parte da nossa vida aí. Então, como que está a incidência dos problemas? A senhora tem uma experiência grande já, né? Junto à universidade também, nesse sentido, e dos avanços da medicina também, né? Para o diagnóstico e tratamento de problemas da tireoide. O diagnóstico, tanto do hipo como do hipertireoidismo, ele não é muito difícil, não, né? Muitas vezes você consegue fazer apenas com as dosagens dos hormônios tireoidianos, eventualmente com um ou outro exame mais complexo, mas não é difícil de fazer. E as prevalências, elas têm que ser mantido relativamente constantes em relação tanto à hipo como ao hipertireoidismo, porque há muito tempo os médicos já têm ficado alerta com relação a essas alterações. Já com relação a nódulos de tireoide e câncer de tireoide, né? Porque embora, como eu falei, existem inúmeras causas para os nódulos de tireoide e a maioria dos nódulos de tireoide, é importante a gente frisar, é benigna, né? Existe um pequeno percentual desses nódulos que pode ser maligno, que pode ser um câncer, né? E no caso dos nódulos de tireoide e do câncer, nós temos observado nas últimas décadas um aumento importante na frequência. Acho que a principal causa para esse aumento de frequência de câncer, de tireoide, de nódulos e de câncer, é, sem dúvida nenhuma, o excesso de diagnósticos. O que é isso? As pessoas ficam com receio, né? E, eventualmente, sem manifestação clínica nenhuma, sem queixa nenhuma, sem fator de risco nenhum, eles pedem para o médico fazer o ultrassom. Ou o próprio médico, sem nenhuma indicação precisa, pede um ultrassom de tireoide. Aí, quando você faz um ultrassom sem queixa nenhuma, sem motivo nenhum, eventualmente, você encontra um nódulozinho tireoideano. Isso é o que a gente chama de incidentaloma, né? Que é um nódulo encontrado e que não tinha o porquê ser investigado, né? E aí, quando você encontra esse nódulo de tireoide, dependendo do caso, você tem que prosseguir na investigação. Então, talvez por esse excesso de diagnósticos, excesso de pedidos de exames, a gente vem enfrentando um aumento na incidência dos nódulos e do câncer de tireoide. Mas, aparentemente, além desse aumento de pedidos de exames, como a gente também está tendo um certo aumento, não tão intenso, mas um certo aumento em casos graves, a gente percebe que parece que há também um aumento real na frequência dessas lesões. as causas para isso podem ser exposição à radiação, né? Então, a gente está sempre sujeito à radiação ionizante, aí eu estou falando, né? Relacionado à nuclear, né? Por exemplo, radioterapia, vazamento mesmo nuclear, talvez por conta dos disruptores endócrinos, talvez por conta da obesidade. Então, a obesidade tem sido associada a um maior risco de câncer, de tireoide também, né? Então, a gente tem fatores ambientais que podem ser responsáveis por esse aumento real. Mas, a grande responsável, sem dúvida nenhuma, é o excesso de exames. E isso acontece em todas as faixas etárias, nos dois sexos? Em geral, as doenças tiroidianas, elas são muito mais frequentes nas mulheres, né? A sorte é que as mulheres, em geral, elas costumam procurar mais um médico e ser acompanhada rotineiramente. Então, em geral, essas alterações são diagnosticadas precocemente. Já com relação às faixas etárias, sim, pode acometer todas as faixas etárias, mas, em geral, no caso do hipotiroidismo e do hipertiroidismo, em geral, são faixas etárias mais avançadas, a partir da idade adulta, né? Em geral, que você tem mais a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, em termos de disfunção tiroidiana. Agora, com relação a câncer, por exemplo, ele também acomete todas as faixas etárias, mas, mais as faixas etárias mais avançadas ou os muito jovens. E qual que é o tratamento, né? Depois que tiver um diagnóstico de tiroide, que a gente fala que isso aqui não substitui a consulta com o médico, lógico, né? Mas, como que está a medicina também nesse ponto, né? É fácil, é para a vida toda, se fala em controle, se fala em cura? O hipotiroidismo, ele é tratado para a vida toda, né? Pouquíssimos casos entram em remissão. Então, a grande maioria precisa de tratamento adeterno para toda a vida, né? E o tratamento é justamente por hormônio tiroidiano. se eu não tenho hormônio tiroidiano que está sendo suficiente para mim, eu tomo hormônio tiroidiano, obviamente, sempre com acompanhamento rigoroso do médico, com exames periódicos, existe toda uma forma de tomar esse hormônio tiroidiano que precisa ser recomendado pelo médico. No caso do hipertiroidismo, existem medicamentos que você usa, que são as drogas antitiroidianas, que controlam a secreção desses hormônios. E aí você pode, tomando as drogas antitiroidianas, entrar em remissão, ou seja, voltar ao eu tiroidismo, voltar à função tiroidiana normal. Quando isso não acontece, você pode fazer tratamentos definitivos, né? Então, você pode, por exemplo, fazer uma tiroidectomia, tirar a tiroide, ou então você pode tratar com o iodo radioativo, que queima a tiroide, né? A gente fala queima, assusta, né? Mas, na realidade, é uma lesão actínica tiroidiana, você toma o iodo radioativo, você não sente nada no pescoço, né? Mas aí é como se eu tivesse tirado a tiroide de fora, né? Quando você toma o iodo radioativo, muitas vezes, a sua tiroide, com o passar do tempo, também para de funcionar. Então, hipotiroidismo, é muito tranquilo de tratar. Hipertiroidismo, tem tratamento, ambos precisam de acompanhamento médico. Em geral, o hipotiroidismo pode ser tratado pelo clínico geral. Já o hipertiroidismo, o ideal é que seja tratado, é acompanhado por alguém com expertise na área, né? Já os nódulos de tiroide, alguns precisam de tratamento e outros não. Você, muitas vezes, os nódulos, a maioria, como eu falei, é benigna, a maioria não traz repercussão, então, na maioria dos casos, você só acompanha. só se esse nódulo crescer muito, trouxer queixas compressivas, tiver algum outro problema, é que você vai indicar a retirada, por exemplo, da tiroide por conta desse nódulo. E o câncer de tiroide, né, em geral, em geral, ele tem sido tratado com a tiroidectomia, com a retirada da tiroide, eventualmente, também, com o iodo radioativo. E é óbvio, quando você tira a tiroide, você precisa tomar o hormônio tiroideano, né? Existem, hoje em dia, algumas outras linhas de tratamento para o câncer de tiroide, mas o tratamento padrão seria a tiroidectomia e o iodo radioativo. E tudo acompanhado com o clínico geral ou o médico endocrinologista, que é o especialista nessa área? Isso. Na realidade, o câncer de tiroide, assim como o hipertiroidismo, o ideal é que seja acompanhado pelo especialista. Porque são situações um pouquinho mais complexas. Com certeza. Agora chegou uma pergunta para a gente de um telespectador, que é a respeito do sal rosa. Não sei nem se pode falar do Himalaia, vou falar, né? Mas sal rosa, sal, esses sais que estão aparecendo agora mais chiques, mais gourmets. A senhora falou bastante do sal iodado, né? Se é melhor, se é pior, se tanto faz. na realidade, quando você usa o sal de cozinha comercial, né? Nós temos toda uma legislação e um acompanhamento das entidades reguladoras com relação ao teor de odo que tem nesse sal. Então, no dia a dia, né? O ideal é usar o sal iodado comum. Até porque esses outros sais gourmets, a gente não sabe exatamente como que é o controle disso, né? Em termos de iodação. Então, é claro que se você for usar uma vez ou outra numa situação especial, né? Agora, no dia a dia, o ideal é usar o sal iodado. Muito bem. A senhora falou uma outra coisa que agora até anotei aqui quando a senhora estava falando a respeito do exame, né? Do T3 e do T4 para o diagnóstico mais simples, inicial, vamos assim dizer. Se der uma vez alterado, já indica ou tem que ir repetindo? Tem alguns exames que vamos observar para... Isso, perfeito, Adriana. Excelente. Bom, em geral, o primeiro exame que a gente pede, né? Se você for tentar fazer um escalonamento, é o TSH, que é o que mais frequentemente se altera nas disfunções tireoidianas. O TSH é produzido por uma glândula que fica dentro do crânio chamada hipófise. E esse TSH, ele que vai vindo a hipófise até a tiroide fazendo ela produzir o T3 e o T4. Então, qualquer alteraçãozinha funcional que a tiroide tenha, o TSH, como ele está ali relacionado com as células cerebrais, ele é o que primeiro se altera. Então, por isso, se a gente tiver que escalonar e suspeitar de uma disfunção, o primeiro exame vai ser o TSH. E o segundo exame é o T4. Geralmente, a gente dose o T4 livre, que ele não está ligado às proteínas sanguíneas. Se você tiver um TSH que veio alterado, por exemplo, no caso do hipotireoidismo, veio um TSH alto, e um T4 livre, baixo, quer dizer, os dois hormônios vieram alterados, geralmente, você não precisa de uma confirmação. Então, um TSH alto e um T4 livre baixo indicam a presença de hipotireoidismo. Então, na maioria das vezes, você vai tratar. Agora, digamos que venha só um TSH um pouco elevado e o T4 ainda venha normal. O ideal é, sim, observar, repetir o exame, aí você pede um T4, você repete o exame dali uns três meses para checar se realmente não foi uma elevação transitória desse TSH. Isso é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Já no caso da tireotoxicose, é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma tiroide que funciona demais, a tendência é ela diminuir o TSH. Então, você faz o TSH, ele dá supresso, você faz o T4 livre, ele dá alto, isso é um hipertireoidismo. Agora, se vem só, por exemplo, o TSH supresso, pode ser, o TSH baixinho, pode ser que tenha sido uma coisa ocasional. Então, o ideal é repetir depois de algum tempo. E esperar o médico também avaliar o resultado do laboratório. Porque o laboratório tem lá os valores de referência, mas bem esses hormonais aí, os da tireoide, eles têm uma variação dependendo da fase da mulher, se é adulto, do homem, então aí você olha e nem entende lá. Então, tem que levar para o especialista. É, muito bem colocado, Adriana. Muitas vezes, a gente vê um TSH um pouquinho elevado, olha lá no resultado do laboratório, por exemplo, num idoso. Lá no laboratório não vai aparecer a faixa de referência para o idoso, vai aparecer uma faixa de referência global. E o idoso, ele pode ter um TSH um pouquinho mais elevado. Então, sempre o médico tem que estar acompanhando de perto esses resultados de exames e a avaliação clínica do paciente também, que é soberano. Exatamente, porque o papel aceita tudo, né, doutora? Sim, sim. E, às vezes, qualquer coisinha ali, mesmo nos componentes, no que está envolvido ali para fazer o exame. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, é tanta coisa, né? Eu acho que o geral a gente conseguiu explicar bem, a gente não, né? A senhora conseguiu explicar bem e a gente sempre fala que esse programa, ele tem como proposta nem alarmar as pessoas a respeito de um problema e nem falar também está tudo bem, vou lá, já escutei, a doutora Glaucia falou lá no programa, nem preciso ir ao médico. É mesmo passar informações por fontes confiáveis para que as pessoas fiquem atentas, porque a saúde é o nosso único bem, né? Não vou nem falar que é o maior bem, é o único, né? Se a gente não tiver a saúde, a gente não tem como correr atrás de mais nada. Então, eu queria que para a gente terminasse, para que a gente terminasse, a senhora falasse uma mensagem final mesmo a respeito da importância da tireoide, né? Dessa informação, desse acompanhamento, para que a pessoa que está nos assistindo leve como um resumo. Às vezes a pessoa ligou a TV agora, né? E que leve, então, como mensagem importante sobre esse tema que a gente conversou hoje aqui. Se a senhora quiser falar olhando direto para a câmera do... Ai, Adriana, nossa, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu gostaria de chamar a atenção que as alterações tireoideanas são muito frequentes, mas que nem todas demandam tratamento. Os nódulos de tireoide, por exemplo, a maioria deles é benigna, muitos deles só precisam de acompanhamento ao longo da vida. O hipotireoidismo é fácil de diagnosticar, de tratar. O hipertireoidismo, a tirotoxicose, o hipertireoidismo, eles são fáceis de diagnosticar também, devem ser tratados por alguém com expertise, mas o importante, a mensagem é o seguinte, na suspeita de uma alteração tireoideana, procure o seu médico, converse com ele, tire as suas dúvidas. Ele vai, depois de um exame físico cuidadoso, avaliar você com relação a quais exames, quais os exames que seriam os mais adequados para você e qual tratamento, se for necessário, que você vai utilizar. Olha, doutora, eu é que agradeço em nome da TV Câmara, em nome da população de Botucatu também, por tanta informação, pela sua disponibilidade. A gente está, se nas antevésperas do Natal, aqui gravando, e a doutora Glaucia conseguiu nos atender nesse pedido. É um tema extremamente importante, nem vilã, nem mocinha. A tireoide, ela é uma glândula, é uma parte importante do nosso corpo e como tal, deve ser tratada e deve ser olhada. muito obrigada mesmo por todo esse conhecimento transmitido pela sua dedicação aí nessa área. A gente vai ficando, então, por esse ano de 2022 com Estação Saúde e desejando que você sempre olhe para todas as partes do corpo, para todo o funcionamento do seu organismo. Em caso de mal-estar, fique atento, procure ajuda com os especialistas e tenha uma vida e tenha uma vida boa, uma vida longa. Por aqui, a gente vai ficando nessa viagem. No ano que vem, Estação Saúde continua e você já sabe, o destino a gente ainda não escolheu. Pode ser que seja o que você sugerir. Então, manda uma mensagem, deixa uma publicação no nosso Facebook. Essa entrevista fica disponível no nosso YouTube e a gente se encontra em 2023. Até lá!